Bom dia! Esse é o Sempre Bem começando na tela da Band e que hoje vai trazer uma santa ajuda para papais e mamães. Pois é, vamos descobrir juntas o que fazer para o bebê ter um sono tranquilo e reparador. E eu vou logo avisando, hein? Vai ter uma participação especial. Gente, hoje é o dia da gentileza e por isso fizemos uma matéria para inspirar as pessoas a formar um mundo mais gentil. A gente está precisando. E no quadro Experimente de hoje, uma receita leve, saudável, saborosa e muito mais. Você não vai perder o Sempre Bem estar na área. Sempre Bem. Oferecimento Protex Limpeza Profunda. Para uma pele saudável e protegida. E engove para quem sabe curtir. Quando um bebê não dorme bem, prejudica o bem estar de toda a família. Alguns recém-nascidos, claro, não têm um sono contínuo porque precisam se alimentar em média a cada três horas. Mas à medida que o bebê vai se desenvolvendo, toda a família vai ganhando mais horas de sono e de tranquilidade. É o que vai conversar com a gente, doutora Isa Xavier, pediatra. Ela vai conversar sobre o sono do bebê e muito mais. Tudo bom, doutora Isa? Bom, Fernanda. Doutora Isa já é prata da casa. E hoje o assunto muito me interessa é sobre o sono do bebê. O que a gente pode fazer para que o bebê durma com tranquilidade, durma bem. Não só a você, mas de todas as mães do Brasil, né? Que é uma questão familiar, hoje todo mundo está preocupado em saber como esse bebê vai dormir uma noite inteira de sono. Queria falar, Fernanda, que uma noite inteira de sono para um recém-nascido, a gente pode falar depois de 30 dias de vida, que seriam 4, 5 horas, até 6 horas seguidas. Essa mãe, ela pode considerar que seja uma noite inteira de sono. Não é aquele bebê que vai dormir 12 horas seguidas, até porque a gente precisa que ele se alimente também durante a noite. Que hábitos a gente deve adquirir, então, eu falo os pais, para que o bebê durma tranquilo. E aí os hábitos é mais voltado para a rotina desse bebê, certo? O que é que ele faz durante o dia, como é que ele é estimulado, como é o ambiente familiar, se os pais estão estressados, ou então estão com algum problema psicológico, ou então estão ansiosos, que realmente é muito difícil a gente dizer que não, mãe, você não vai ficar ansiosa, você não vai estar cheia de dúvidas. Nesse primeiro momento, é quase que impossível, né? É impossível. Então, o papel do pediatra é para estar, sim, ali, apoiando aquela mãe, aquela família, para estar passando tranquilidade e segurança, que é o principal, né? A alimentação da mamãe interfere no sono do bebê? Uma coisa que a gente não falou, né? Sobre a amamentação. Sim. Que é, nesse primeiro momento, o principal alimento do bebê, e que, querendo ou não, existem muitos mitos de que o bebê que só mama, ele não vai conseguir dormir a noite inteira, então a mãe chega dizendo que, ai, o meu filho já tem um ano, ele mama e não consegue passar a noite inteira dormindo, né? A culpa é da amamentação. Não, a culpa não é da amamentação, né? A culpa é exatamente, aliás, não é culpa, a gente tem que respeitar cada bebê como ele é. E a amamentação, ela é fundamental, porque esse bebê, ele precisa comer durante o dia e precisa comer durante a noite, certo? Então, essa diferença, as mães não podem ficar só preocupadas com o sono. O sono, ele é uma consequência da organização geral do bebê. Mas, a amamentação, ela tem que ser em livre demanda. Então, é de acordo com a necessidade do bebê. A gente não pode achar que, ai, esse bebê não vai mamar agora, porque ele tem que dormir, ou então não vou oferecer a mama à noite, se ele acordar, que é pra ver se ele dorme direto. Não. Bebê que dorme amamentando, tá errado? Isso, não, não tem problema. Um bebê, ele pode adormecer mamando, certo? É de acordo com cada necessidade do bebê. Cama compartilhada. Cama compartilhada pode também. Eu tô tirando todas as minhas dúvidas. Tudo pode, né? Tudo pode. Desde que seja dado amor a esse bebê, atenção, afeto. É isso que eles precisam. Porque essa é a minha preocupação maior. A minha filha, a primeira, a Ana, era mais independente, dormia mais tempo. Mas a Tereza, eu sinto que ela é uma criança mais carente, apegada, né? Então eu faço a cama compartilhada. E se dá tudo certo, né? E dá tudo certo. Porque os pais descansam, o bebê descansa, se sente seguro. Então, a partir do momento que vocês forem trabalhando isso dentro de casa, vai mostrando ao bebê a segurança, onde é o ambiente que ele deve dormir. Por isso também a estimulação do quarto montessoniano, né? Que aí o bebê, ele vai criando autonomia dentro do ambiente dele. E agora a pergunta crucial, doutora Isa, você falou agora de autonomia e tudo mais. O que fazer, então, para o bebê dormir sozinho? Porque tem mães que conseguem perceber que o bebê está com sono, coloca lá o bebê no berço e ele adormece sozinho. Mas tem mães que não e se sentem frustradas por isso. É, a gente costuma dizer que não é regra. A gente tem que respeitar esse bebê. Mas muitas vezes o bebê, ele dá sinal de saciedade. Quando falam dessa questão de colocar o bebê para dormir sozinho, é aquele bebê que já mamou, está saciado, está relaxado. Está sequinho. Isso, está nos conformes. Já fez o ritual para dormir, né? Já fez o banho, colocou o pijaminha, já baixou a luz, está bem direitinho. Então, você coloca o bebê ainda relaxado no berço e fica lá dando apoio a ele, perto dele, pode balançar ele. Tudo isso vai ajudar com que ele durma. Você vai testar isso. Não é regra para todos. Mas o bebê, com um certo tempo, do desenvolvimento dele, a mãe pode conseguir fazer isso sim. E tem uma pessoa que está aqui quietinha, acompanhou toda a nossa entrevista. É a Tereza, né Tereza? Vem cá. Vamos fazer uma mini consulta com a doutora Isa. Doutora Isa, essa moça não dorme a noite toda, mas ela está com cara de saudável. Bebês que não dormem a noite toda são saudáveis. São demais, né amor? Você é reflexo e você quer ficar com a mamãe sempre. Pois é, está aqui comigo porque o Sempre Bem faz parte da minha rede de apoio, de amamentação, então eu trago com ela para trabalhar comigo, né filha? Está dando tudo certo. Até essa rotina dela de viajar junto com você é importante. Talvez se ela ficasse lá, ela se sentiria mais insegura. Percebo isso. E não dormiria bem à noite, né? Tudo isso é reflexo. Então é de cada família perceber qual é a necessidade do bebê. Maravilha, doutora Isa. Muito obrigada pela nossa entrevista. Eu que agradeço. E aproveitando que estamos falando de bebês, eu fui até uma PagMenos para dar um recado especial para você. Olha só. Pois é, gente. Depois desse bate-papo aí com a doutora Isa e a participação da TT nos nossos estúdios, eu já estou aqui na PagMenos, lugar onde com certeza você encontra os melhores produtos para garantir o bem-estar do bebê. São óleos de massagens, hidratantes, xampus, condicionadores, sabonetes, pomadas anti-assaduras e muito mais. São diversos itens que vão deixar o seu bebê feliz e tranquilo de verdade, como eu faço com a Tereza. E tem mais. Eu tenho uma super novidade para vocês, que são papais e mamães. A família Supreme Care cresceu e vem também no formato roupinha, com a tecnologia Maxi Sec, que permite que a fralda fique mais seca e o ajuste perfeito, que garante máxima proteção e conforto para o bebê. A nova Huggs Supreme Care, fralda roupinha, tem formato anatômico que se adapta perfeitamente ao corpinho do bebê. Possui sistema anti-vazamento duplamente reforçado e um novo desenho de cintura elástica, que se ajusta melhor na barriguinha do bebê, além de ser mais absorvente. Quer proteção e conforto para o bebê? Então leve para casa a nova Huggs Supreme Care, fralda roupinha. Esse produto você encontra em uma farmácia PagMenos, perto de você. Vamos agora para um break, mas voltamos já. Ter uma filha adolescente é uma aventura diária. Você aprende a lidar com emoções. Adrenalina. E com o pior inimigo. Mãe! Espinhas. O instinto de proteção não muda, mas a proteção sim. Protex Limpeza Profunda contém partículas esfoliantes que removem suavemente a sujeira e a oleosidade, deixando você confiante para enfrentar os desafios que vêm com a sua idade. Protex Limpeza Profunda. Para uma pele saudável e protegida. Aproveitar a vida parece fácil, mas não é para amadores. É para apaixonados. Quem sabe curtir se joga de cabeça em cada experiência, mantendo os pés sempre no chão. Engove acredita que ser intenso e pegar leve é uma mistura que dá super certo. E que aproveitar a vida na medida certa vale muito mais. Engove. Para quem sabe curtir. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Que som é esse que faz o chão tremer? É o som da saúde do Brasil pra você. Que som é esse que vem pra gente se levante? Farmácias pague menos. Amor é o que nos faz gigantes. Amor é o que nos faz gigantes. Farmácias pague menos. Amor é o que nos faz gigantes. Sempre bem. Hoje, dia 13 de novembro, é o dia mundial da gentileza. E sabe de uma coisa? Fazer o bem é tão bom que quando fazemos bem pra alguém, o nosso corpo libera alguns hormônios da felicidade que só trazem benefícios pra nossa saúde. A nossa repórter Cris Campos foi às ruas pra ver como anda a gentileza das pessoas. Gentileza gera gentileza. Você com certeza já ouviu ou leu essa frase em algum lugar, não é verdade? Quem criou esse conceito foi um homem também conhecido como o profeta gentileza. Chamado de louco por muita gente, ele distribuía gentileza pelas ruas do Rio de Janeiro. O objetivo era simples, levar mais alegria ao dia das pessoas. Hoje, dia 13 de novembro, dia mundial da gentileza, eu resolvi fazer um teste gentil pelas ruas. Vamos ver a reação das pessoas? Pra você. Muito obrigada, que coisa linda, que surpresa boa. Gostou? Amei, amei. Muito obrigada. E se tem alguma razão de ser? Tem. Dia da gentileza. Nossa, que coisa boa. Tá faltando gentileza nesse mundo. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo, viu? Obrigada. E não, né? Um beijo. Tchau. Querida. Pra você. Obrigada. E já está filmando? Eu quero que você me diga, o que você achou? Linda, essa rosa amarela. Gostou? Muito. Sabe por que você está ganhando? Não. É o dia da gentileza. E gentileza? Muito obrigada. Gera gentileza. Muito obrigada, amiga, viu? Gostou? Muito bom, viu? Tu veio de onde? O que o senhor achou dessa gentileza? Eu achei a segunda coisa mais importante do mundo, claro. Que ninguém vê mais isso no mundo. Não tem, né? Você vê, só tem violência. É um ato difícil? Muito difícil. As pessoas não param, mesmo não ajudam, não saem do meio. É bem complicado. E o que você acha? Ah, eu acho que a gente deveria se colocar mais no lugar das outras pessoas, porque eu acho que, na verdade, todo mundo sempre precisa de alguém de uma forma ou de outra. E eu sempre que eu posso, mesmo nas minhas limitações, eu sempre ajudo as pessoas. É importante. É muito importante. Por eu saber que preciso de ajuda, eu acabo ajudando as outras pessoas. Então, olha só. Sua flor é pra você. Ah, muito obrigada. Ah, vim fazer uma gentileza. Uma flor amarela pra você, uma flor branca pra você. Obrigado. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que você tá segurando a bolsa dela? Ah, porque... Cara, eu sou cavaleira, minha esposa. Você sabe por que vocês ganharam essa rosa? Não. Gentileza não gera gentileza? Não. Eu acho que não. Sim. Então, ele tá fazendo uma gentileza, levando a sua bolsa, e eu fiz uma gentileza de entregar uma flor pra vocês. Ah, obrigada. Obrigada. Muita gentileza sua. Ser gentil não custa nada. É só uma questão de carinho, atenção e até respeito com o próximo. Eu acho que a gentileza, ela tem que ser disseminada todos os dias. Todas as idades, não tem idade, não tem momento. Eu acho que todo dia a gente tem que dar um sorriso pro próximo, perguntar se tá tudo bem. Eu acho que é o principal, é uma atitude que já pode mudar a vida e o dia da outra pessoa. Eu acho muito importante. Essa é a minha concepção sobre gentileza. Fazer o bem só traz benefícios, inclusive pra nossa saúde. Quando a gente sorri, por exemplo, o nosso corpo libera a serotonina, que é o hormônio da felicidade. A serotonina, ela vai despertar uma série de outras ligações consequentes no organismo. Então, a sensação prazerosa que a gente vê, ela toma conta e isso o organismo inter sente, de uma certa forma. Então, no momento em que eu passo por uma experiência boa, que tem uma liberação de serotonina no organismo, eu vou ter uma sensação do corpo relaxando, do corpo aliviando, de menos peso, de menos tensão, de mais prazer. E isso gera a sensação de felicidade. Então, é uma cadeia que vai levando a isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, por favor. É tão fácil ser gentil, seja com quem for, né não? Cris, obrigada por essa matéria e um bom dia pra você. E agora a gente fica com o quadro mais querido do Brasil, é o Fica Dica Pra Você. Todo paciente que está fazendo a utilização de um aparelho ortodôntico, ele deve ter alguns cuidados. Cada tipo de aparelho tem os seus prós e os seus contras. O aparelho fixo, é aquele aparelho que você cola na boca do paciente, que é o terror do paciente, ele acaba sendo um aparelho mais amigo do dentista. Em que sentido? Ele é amigo do dentista porque o dentista sabe que o paciente não tem como tirar esse aparelho da boca. Em contrapartida, quando você usa um aparelho invisível, esses alinhadores, o paciente tem total liberdade de colocar e tirar o aparelho no momento que ele quer. E quando você usa um aparelho fixo, a gente sabe que a higienização do paciente é muito precária. É dificultada na realidade. Então o paciente tem que triplicar o cuidado que ele faz com a higiene dos dentes. Então o uso de fio dental, escova de dente, são escovas específicas. O fio dental não entra da forma convencional, a gente tem o que a gente chama de passa-fio. Então tem uma série de técnicas de higienização que o dentista tem que ficar no pé do paciente. Nesses casos, a gente até recomenda o paciente fazer limpezas mais regulares. Ao invés de 6 em 6 meses, diminuir para 2 em 2, 3 em 3 meses. Agora, o aparelho alinhador, que é aquele aparelho que o paciente põe e tira a hora que ele quer da boca, isso ajuda o dentista no momento da higienização. Então o dentista fica tranquilo em relação a assim, eu sei que o meu paciente tem todas as condições necessárias de higienizar os dentes. Isso é bom nas crianças, porque a gente sabe que o grande medo das mães é assim, será que o meu filho vai realmente escovar os dentes direitinho? Então os alinhadores hoje, para as crianças, também estão sendo bastante utilizados. E aí, como é que você está? Bem, você? Bem. Nossa, o que você faz para deixar sua pele tão firme assim? Vitamina C. Vitamina C? É Nivea Q10 com vitamina C. Pensou que era o quê? Ah, nada. Nova fórmula Nivea Q10 com vitamina C. Sua pele mais firme em 10 dias. Nivea, a marca número 1 em hidratação no mundo. Novo Tamarine Geleia, agora com zero adição de açúcar. Seja livre, leve, leve essa ideia. Zero açúcar. Com o novo Tamarine Geleia. Zero açúcar. Seja livre com o novo Tamarine Geleia. Todas as toalhas umedecidas Hugs são feitas com exclusiva tecnologia com delicadas fibras naturais. Por isso, cuidam com carinho da pele suave dos bebês. Sinta a diferença por 7 dias ou seu dinheiro de volta. Hugs com Turma da Mônica. Sempre bem. Bom, como a gente viu no programa de hoje, quando falamos de como fazer para o bebê ter um sono mais tranquilo, vimos que uma alimentação saudável durante a amamentação também ajuda no bem-estar do bebê. É por isso que toda semana a gente dá uma dica de receita saudável para toda a família se sentir sempre bem. É o quadro Experimente chegando na sua telinha. Fala pessoal, quem aí gosta de abacate e de chocolate? E que tal se a gente misturar então esses dois ingredientes e fazer um moço de abacate com chocolate? Bora lá para a cozinha começar a fazer? O destaque dessa receita está no abacate, que apesar de ser uma fruta bem calórica, é rico em gorduras boas. As gorduras monoinsaturadas. Ele é rico também em fibras, contribuindo também para a melhora da saúde intestinal. Para fazer essa receita, você vai precisar de um abacate bem maduro, uma banana congelada, duas colheres de sopa de cacau em pó, duas colheres de sopa de mel. Basta bater no processador todos ingredientes até obter uma mistura bem homogênea. Retire essa mistura do processador e coloque no recipiente e polvilhe os livros de cacau. E leve para a geladeira por aproximadamente uma hora. Fica perfeito para comer como sobremesa do almoço. E se você quer ver mais receitas saudáveis do nosso quadro Experimente, ou ficar ligado em todo o conteúdo do nosso programa, não deixe de acessar o nosso portal ou as nossas redes sociais. Lá tem tudo o que você precisa para se manter sempre saudável e adquirir de forma simples e prática mais qualidade de vida. Por hoje é só, mas amanhã, Dia Mundial da Diabetes, vamos explicar quais são as causas, os tratamentos, os sintomas, como prevenir essa doença que acomete tanta gente. Também vamos mostrar quais os cuidados que as crianças devem ter para se prevenirem de acidentes em casa. Até amanhã e eu te espero. Um beijo da Fê. Sempre Bem, oferecimento Protex Limpeza Profunda para uma pele saudável e protegida. E engove para quem sabe curtir.